Reunidos aqui Num cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria Ela conhece bem todos seus queridos filhos E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadecima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadecima Esposa Vossa Amadecima Esposa Vossa Amadecima Esposa Reunidos aqui Num cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria Ela conhece bem todos seus queridos filhos E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadecima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadecima Esposa 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 Há dois anos, né? Eu descobri um módulo na minha paratineoide E o médico na época disse que não precisaria me preocupar Que ele era um pequeno assim como um grão de arroz E não era assim de origem cancerígena esse módulo, né? Mas que atualmente eu teria que fazer acompanhamento Para verificar se ele não ia ter evolução, né? E desde então, né? Eu sempre venho pedindo para Jesus, para Nossa Senhora Que curasse, que não deixasse que ele evoluísse, né? E venho fazendo os exames, né? Todo ano E não evoluiu ali Estava do mesmo tamanho, né? Mas há três semanas, mais ou menos, Quando o Padre Deu um som no Olho Santo Eu tive uma genzinha da canta E naquela mesma semana ele estava com o exame marcado Com a sonografia E o médico simplesmente falou que esse modo sumiu Com o Padre O Padre O Palavra Aplausos Deus é grande, supremo rei.